Eu queria desejar a todos os colaboradores do nosso SEBRAE de São Paulo que tenham um excelente Natal. Nós estamos encerrando o ano de 2017 com nossas metas cumpridas, com muita dedicação de todos vocês e eu gostaria de agradecer essa dedicação e desejar que tenham, junto com seus familiares, amigos, um excelente Natal e que para 2018, com saúde, com paz, com equilíbrio, a gente possa continuar contribuindo para São Paulo e para o Brasil. Ótimo 2018 a todos.